Fala Galáticos, tranquilos? Eu sou o Drank, gente, é o seguinte, eu já estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo da nossa série de Naruto Vila, Naruto Jedi, tá ligado? De Jedi, não sei como é que se fala, mas enfim, gente, hoje estamos aqui para tentar fazer um Jogan, velho, como vocês viram no último vídeo, a gente fez um Mangekyou, tá ligado? Então, mano, eu pedi desculpa para todo mundo, então hoje eu estou aqui para... Ah, tem todo mundo aqui falando isso, né? Eu tinha esquecido, aqui está o Dunit com o modo Zenin dele, o Kratos com... Então, galera, deixa eu sair aqui rapidão, mas enfim, o Kratos está com o modo bem básico também, tá ligado? Deixa eu sair aqui, ó, aí, boa, deixa eu quebrar aqui, GG, tá, então está todo mundo ficando forte, só que eu fiquei para trás, então vamos tentar recuperar nosso tempo perdido, tá ligado? Então, se você gosta dessa série, já sabe, cara, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho que é bastante importante, que Drank Galácio fica muito feliz, sério, então, mano, o Jogan é da seguinte forma, a gente está aqui... Então, a gente tem aqui Chakra, tá ligado? Chakra e Nano Chakra, velho, então, mano, vamos tentar fazer nosso, é... Aqui, nosso Jogan, tá ligado? Vamos fazer aqui, ó, vamos botar aqui e só vamos, velho. Opa, Jogan feito. Boa. Deixa eu ver se tem que evoluir o Jogan, deixa eu ver se tem alguma coisa, alguma forma ou não. O Jogan parece que é o último. Tá, então vamos ver aqui, qual que é aqui e... Boa, mais uma vida, então o Jogan está vencendo agora, ó, a bandaninha da folha. Ok, será que a gente consegue tentar ruxar pro Karma? Eu não sei como é que faz o Karma nessa, ah, não, velho, então, deixa eu ver aqui. Ó, a gente tem isso aqui, tá ligado? Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver aqui rapidão. Aqui, aqui, aqui. Ok. Aí, vamos. Vamos aqui. Mais. Mais. E... Vamos. Quinze. E foi. Boa. A gente tem exatamente 16 Chakras agora, velho. Então, já que a gente tem 16 Chakras, vamos matar aqui mais, mais bichinho assim, pra gente conseguir logo os modos, tá ligado? Porque a gente tem que farmar muito, velho. Farmar muito, tá ligado? Porque farmando a gente consegue, né, ganhar mais modos. Então, cara, qual o modo a gente poderia fazer? Yogan, cara, Suzano? Suzano, será que dá? Vamos ver como é que faz o Suzano? Acho que não é assim, não. Mas vamos tentar. Vamos ver aqui, ó. Vai. Aqui, ó. Não, o Suzano não é assim, não. Será que é com o Giga Chakra? Não sei, mas é uma boa pergunta, galera. A gente poderia tentar fazer o Suzano depois, no próximo vídeo. Porque, mano, essa addon aqui é muito complexa, tá ligado? Então, a gente precisa de item pra ficar forte nela. Então, mano, vamos fazer aqui o quê? Um bat... Batatá, a gente aguenta com ela? Ela tá travada? Por que ela tá travada? Tá travada ela? Puxi! Ah, aqui tá deslagada. Ok. Vai. Opa, nossa, ela dá muito dano. Não dá pra mim, não. Cê é louco, mas a tab dá muito dano, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar entrar em Calcuné pra ver qual o modo que eles fizeram, tá ligado? Atualizações aqui da vila, gente, ó. Aqui na vila, o pessoal exatamente fez isso aqui, ó. Ó, deixa eu ver, calma aí. Calma aí, deixa eu ver. O pessoal fez... Caraca, velho! Que irado, mano! Que irado! Não, esse aqui deve ser o modo mais poderoso que tem. Bem que o Rinnegan... O quê? Cê fez o Rinnegan Supremo? Sim. Deixa eu ver. Tá aqui, olha aqui no meu olho, pô. Dá pra mim, pra ver se é igual o que eu conheço aqui. Não, não vou lá, vai, né? Que cara bobo ele, né? Não confia nele, não. É, não dá pra confiar nesse cara, não. Ó, falando em item, eu acho que eu vou logar alguns dinheiros ali pra vocês que estão precisando, tá? E o que sobrou, quem precisar de Chakra tem aqui, velho. Sai daqui! Não, 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 não. Sai daqui! Sai daqui! Já foi. Vou largar os negócios. Aqui, deixa eu ver o que mais. Ah, esses Chakra aqui também. Nossa, é sério que cês tão discutindo também que vai roubar os caminhos? Os caras rapelaram tudo, velho. É sério, deixa eu ver. Gente, os caras tão brigando por isso, gente. Nossa, os caras rapelou tudo. Eu vi que cê tava junto também, viu, Donald? Eu vi que cê tava junto também. Eu não te peguei, não. Algum de vocês tem ferro aí, velho? Aproveitar? Eu, eu tenho. Nossa, lança. Ô, tem como lançar uns pra mim, velho? Eu tô na forma de... Eu tô na forma de... Eu tô na forma... Ah, eu vi, viu, cara? Fiquei aqui. Dro, drope aí, drope aí. Ó, eu tenho 40 fervendo aqui e tenho 8 prontos já, tá? Nice, valeu, mano. Salvou muito. Cês têm madeira aí, galera? Não sei esses oito. Hum... Pra quê? Caralho, cara. O redor da vila tem muita madeira, né? É, então... E nos baús também deve ter madeira, velho. Quase certeza. De qual? Já vou aproveitar pra testar o dano disso aqui, né? Cês tão afim de testar também o dano? Ah, bora ver. Vamo. Vamo ver. Tão afim de um pvp? Não, não, não. Ah... Ah, não vai valer nada, pô. Ah, eu acho da hora. Nossa senhora, é, Dunity. O Dunity já foi, já, em um tapa só, galera. Eu acho que se vocês forem pvp comigo, cês vão passar mal também. Cês tão com o bom modo, Dunity? Pra morrer de um tapa. O Dunity tá com... O Dunity tá aqui no tapa. Ah, agora ele tá aqui. Ele tá com o seninho do Hashirama, pô. E aí, cês querem um pvpzinho pra ver como é que é o nível de força do Rinnegan Supremo? Cara, eu até queria, mas acabei de mudar a minha opinião, não quero mais não. Ah, mas vamo, pô, todo mundo, vamo ver. Cês tudo foquem em mim. Bora então. Galera, quer matar o Tabi, dropa? Dropa nada, né, Drank? Cês terem a opinião, né? O Drank, o Drank, a gente pegou ele roubando, e ele falou pra gente, e eu perguntei pra ele, assim, o Drank, ele tinha feito o Rinnegan roubando, né? Aí eu falei pra ele, o Drank, esse Rinnegan que tu fez aí, você precisou de matar o Matatabi pra fazer? Aí ele falou, ah, precisei. Aí eu falei, precisou, é? Cê precisou do drop do Matatabi? Ele falou, precisei. Nessa que ele falou que precisou, eu matei o Matatabi e mostrei pra ele. Matatabi não dá drop nenhum. Matatabi não cai nada do Matatabi. Que cara pilantra, velho. É, nem pra roubar é esperto. É uma mula, velho. Em cima de você, bô. Aí o Kratos pegou. O Kratos pega tudo, né, velho? Já percebeu já isso? Mas não sei o que é isso. Tá, ó, é o seguinte, esse cara. Agora, rapaziada, pra ter todos os modos praticamente feitos, eu estabeleço aqui um novo objetivo pra gente. Falar a verdade pra mim, né? Em que eu vou compartilhar com vocês. O Teiseigan. O que que cês acham? Já dá pra fazer? Aham, dá pra fazer o Teiseigan. Tenho dois Beacugãs, tô juntando os Beacugãs, eu vou lá e faço mais Beacugãs e faço Teiseigan, pô. Então faz o seguinte, cê faz... Só que nós vamos precisar de Dima. Pra fazer o Teiseigan? Sim. Por quê? Porque nós precisamos ir no Nether pegar o Good Old Damage. Ah, real! Cadê o rei dos Dima aí? Opa. Cadê o Drank? Cadê o Drank? Vem cá, Drank, olha aí. Vem cá, Drank, olha aí. Deixa eu ver aqui se tem um negócio. Ah, aqui já tem Hyuga. Deixa eu pegar os DNA de Hyuga que a gente vai precisar. Pronto, rapaziada. Peguei os DNA de Hyuga. O bom que pra fazer o Beacugã é fácil, véi. Só precisa de chakra. Ah, de novo essa porca... De novo esse moleque com isso, véi. Ok, eu vou tacar fogo nessa cama, juro por Deus, véi. De novo ele tá com os negócios nos lugares mó aleatório. Mano, acho uma casa pra você, ô miserável. É aí que você coloca a tua cama. Vem cá, ó. Pronto. E não vai na minha não, viu, véi? Você já sabe qual é a minha casa, viu? Quer ver que ele vai justo na minha? Ah, tá, boa. Ele é complicado, véi. Que moleque do caramba. Tá, então... Para de bater nele, Drank. Pronto. Tá, ó. Vamos fazer o seguinte... Eu vou encasar um chakra pra fazer uma manguequinha. Ó, vamos fazer assim, então. Vamos dividir os negócios pra gente conseguir fazer o TC e ganha. A gente pode fazer uma batalha ganhando o TC e ganha. O que vocês acham? Bora. Quem consegue mais rápido. Não, é. Não quem consegue o TC e ganha mais rápido. Tipo... Ah, pode ser também. Quem consegue fazer o TC e ganha mais rápido. Quem conseguir fazer, ganha um Rinnegan. O que vocês acham? Vixi. Bora. Concordo. É. Vocês acham que o Rinnegan é treta de craftar, hein? Ixi. O Rinnegan é treta de craftar. Todo mundo sabe disso. O Rinnegan é bem treta de craftar. Isso começa hoje ou no próximo episódio? Não, começa hoje, pô. Falaram... Ah, não. Vamos fazer assim, então, pra ficar justo. Começa no próximo EP, tá bom? Beleza. Nice. A gente começa a corrida atrás do TC e ganha. Quem fizer o TC e ganha... Ganha um Rinnegan. Fechado? Beleza. De boa. Demorou, então. Deixa a batata. Ah, claro. Eu vou tentar fazer um modo bem mais forte no próximo, tá ligado? Então, cara. Olha, se vocês querem continuar a sua vida, tá ligado? Comente aqui embaixo. Vou fazer o seguinte. Eu vou terminar meu vídeo por aqui. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. O Leandro Galáctico manda um beijo. Até amanhã. As 1S. Meus itens estão aí. Pra quem quiser saber. Tá ligado? E... É isso, gente. Fui! E... É isso, gente. E aí É isso. E aí E aí E aí Tchau.